Salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico em administração. Boa tarde, eu sou o professor Assis Gualta, estamos mais uma semana conversando com vocês sobre o projeto de aprendizagem interdisciplinar. Estamos aqui nessa segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022. Deixa eu dar meu salve. Antes de falar de conteúdo, deixa eu dar meu salve. Meu bom dia para cada turma. Deixa eu ver aqui o pessoal de Novo Oriente, de Paulistana, pessoal de Picos, quem mais? Pessoal de Queimada Nova, Santana, agora eu não vou saber qual é esse, Domelopes, qual é o município, esse login eu não estou conseguindo identificar. São Julião, Pacheco do Piauí, é esse Jeffrey, é isso? Ah não, Jeffrey Pacheco, é isso, pronto. Beleza. Todos e todas, como é que vocês estão? Comentem aqui para mim no chat, eu quero ver direitinho a participação de vocês, se vocês estão me escutando bem, tá? Pessoal, estamos no projeto de aprendizagem interdisciplinar 2. Teremos que entregar um projeto, professor, no final? Sim, vocês terão. O foco desse projeto, ele tem uma ideia diferente do projeto interdisciplinar 1, tá? Lembra lá. Projeto interdisciplinar 1, que vocês já entregaram, ele tinha um foco na investigação científica. Foi fácil, foi difícil escrever? Comenta aqui para mim no chat, vocês tiveram dificuldade para entregar o primeiro trabalho? Eu vejo que alguns alunos falaram, professor, foi difícil pesquisar. Sim, de fato, né? Era esperado que vocês tivessem essa dificuldade. Foi o primeiro trabalho de vocês, meus queridos. Pessoas experientes têm dificuldade? Então, é claro que vocês iam sentir dificuldade, só que vocês ganharam o quê? Experiência, tá? Então, vocês ganharam experiência, conhecimento, e é isso, esse faz parte do processo, tá? Vocês terão outros projetos, além do projeto 2. Vocês terão projeto interdisciplinar 3 e 4, cada um em um módulo, tá bom? Só que cada um tem um foco diferente. No primeiro, era investigação científica. O que vocês estavam investigando? A realidade local, retrato local. O trabalho final teve esse mote, tá? E aí, o que que ajudou, né? As aulas ajudaram vocês a saber o que investigar. Era investigar o turismo, o índice socioeconômico, vocês tiveram a aula sobre cultura, enfim, uma infinidade de fatores que ajudaram vocês a investigar. No projeto interdisciplinar 2, anota aí, abre o caderno. Tá todo mundo com o caderno aberto? Cadê o Rômulo Santos? Cadê o Iago Dantas? Cadê o Jône Elton? Que estão comentando pelo nosso chat do YouTube. Vocês estão com o caderno aberto? Pessoal, fica atento aí, galera. Ó, no projeto interdisciplinar 2, tá? Vocês terão que trabalhar sobre processos criativos. E nós estamos trabalhando com vocês sobre esse aspecto, sobre criatividade, tá? Embora não seja uma aula de arte, né? Normalmente, quando a gente fala criatividade, a gente pensa numa aula de arte, tá? O foco aqui, meus queridos, é vocês visualizarem, tá? Saídas para solução de possíveis problemas. Já neste módulo 2, já conversamos com vocês sobre os seguintes aspectos. Já falamos com vocês sobre identidade, já falamos com vocês sobre formação de grupo, já falamos com vocês sobre necessidades de cada pessoa, tá? E trabalho associado à necessidade das pessoas. Então, todos esses fatores foram importantes para vocês terem ideias criativas, tá? A gente vai conversar mais sobre criatividade, sobre inovação nas futuras aulas. Para a aula de hoje, o processo ligado a essa criatividade, a inovação, vai estar ligado aqui ao que? As tecnologias sociais. Hoje, a gente vai conceituar o que é uma tecnologia social, vai entender qual a importância dela para a sociedade. E outro, a gente também vai entender a relação dessa tecnologia social associada ao processo de transformação e mudança dentro do foco, dentro do interesse econômico, social, tá? Como atividade empreendedora, tá? Porque sim, é uma atividade também empreendedora, que transforma a sociedade e o porquê que a gente precisa transformar essa sociedade, tá bom? Então, vamos nós. Todo mundo ligado? Cadê o pessoal aqui? Cadê, cadê? Vamos nós. Gente, esse chat tá muito parado. Ó lá, última movimentação. Não, não, não. Bora nós, pessoal. Bora participar. Vamos, vamos, vamos. Como vocês são participativos. Eu conheço essa turminha aqui. É turma boa, tá? Turma participativa. Bora nós, bora nós. Iago Dantas, Romulo Santos, Jonielton. Bora nós. Queridos, atenção. Primeiramente, o que é uma tecnologia social? Mais do que isso, primeiramente, o que é tecnologia? tecnologia, tá? Galera, seguinte, professor, quando eu penso, quando eu penso, o que é tecnologia? Boa tarde, Rita de Cássia. Quando a gente pensa em tecnologia, a primeira coisa que a gente pensa, né, Osana, é uma tecnologia tipo um celular, um smart TV, um drone, certo? É nesses aspectos que a gente vai pensar sobre o que é tecnologia, né? Mas tecnologia não é isso. Aliás, não é só isso, tá? Tá? Tecnologia, galera, é todo processo, toda ferramenta desenvolvida, desenvolvida pelo ser humano com o intuito. Qual o intuito? Com o intuito de solucionar problemas que a gente tem ou necessidades que a gente tem, certo? Então, agora, repensa. Tá achando essa aula agora, né, Renan? Não é isso, Rita de Cássia, José Manuel, Osana? Vocês estão com o caderno aberto, não estão? E aí, meus queridos, vocês estão com o caderno aberto, anotando as informações muito importantes. Não é isso? Ó, fica ligado que eu passei informações bem importantes pra vocês no comecinho da aula, tá? Então, quem está chegando agora, depois, quando terminar a aula, volta lá no comecinho da aula pra não perder nenhum detalhe, tá bom? Então, ó, o caderno que vocês estão escrevendo agora, anotando as informações importantes, ele é um exemplo de uma tecnologia. Você sabia disso? Ou o que pra fazer esse caderno? Vem aqui, de papel, essa tecnologia. É, ele é um produto que foi criado pelo ser humano e ele tem uma serventia, social não, mas uma serventia usual. Ele ajuda a você colocar as suas ideias, registrar as suas ideias graficamente no papel, botar as ideias no papel, tá? Então, galera, ele é um processo, ele é um processo não, ele é um produto, ele é uma ferramenta tua, tecnológica, tá? É claro que a gente vai ter produtos mais simples e vai ter produtos mais estruturados, mais elaborados, como a gente vai ver aqui. E vale ressaltar que nem toda tecnologia é um produto. A gente pode estar pensando uma tecnologia como um processo, uma metodologia, uma ação, certo? A agricultura, por exemplo, ela transformou a humanidade. Ela tornou o homem sedentário, o ser humano pôde selecionar os organismos, sim, os seres vivos, que ele queria conviver. A gente domesticou plantas e animais. Então, o processo de evolução guiou não só a nossa espécie, mas outras espécies também, certo? Então, é um processo também de transformação. Então, tecnologia, galera, é tudo isso. Processo, metodologia, ferramenta, tá? Que ajuda com o interesse na solução da vida humana, tá? Só que quando a gente pensa na tecnologia social, aí a gente vai ter que entender esse ser humano em comunidade. Aí lá no semestre 1, tá? No módulo 1 de vocês, o que aconteceu? Vocês tiveram aulas para conversar sobre índices de desenvolvimento humano, né? Indicadores sociais. Índices de desenvolvimento humano. Vocês falaram sobre renda per capita. Vocês falaram... Por que vocês estudaram sobre isso? Porque era importante que vocês fizessem esse tipo de investigação no trabalho de vocês, tá? Era importante que vocês buscassem esse tipo de dado para acrescentar e colocar no trabalho de vocês. Em que aspecto? Em aspecto de entender quem é a nossa comunidade. Qual o nível de escolaridade das minhas pessoas, tá? Da minha comunidade. Qual é o índice de saúde das pessoas que me cercam, tá? Qual é a relação que eu tenho com o meu grupo social, beleza? Meus queridos, tá? É muito importante esse processo para que a gente possa construir ou nos propor a buscar uma proposta de solução de problema. Tecnologia social é, então, a tecnologia que tem ou que se volta para o desenvolvimento daquele grupo social. Certo? Em geral... Por que eu coloco essa aula dentro de um contexto empreendedor? Tá? Galera, eu já conversei com vocês, né? Que vocês vão ter aulas específicas de empreendedorismo. Tá? Vocês vão ter aulas específicas sobre isso. O que é o empreendedorismo em si? Tá? O empreendedorismo, galera, tem vários conceitos. Tá? Então, a gente poderia ter aulas diferentes. Tem curso superior só sobre isso. Tá? Então, tem muita coisa, muita bagagem para você trabalhar com isso. O empreendedorismo, ele tem vários significados. Tá? Você vai pegar vários autores, cada um vai ter um significado diferente. E alguns significados, você vai ouvir a palavra risco, você vai ouvir a palavra criatividade e inovação. Você vai ouvir, sim, a palavra lucro. Tá? Mas também você vai ouvir a palavra transformação. A chave para que a gente possa transformar a nossa sociedade pode estar atralada diretamente à aplicação de tecnologias sociais. Certo? Tendo como foco a solução de pequenos problemas, né? Ou grandes problemas enfrentados por nós. Mas a gente precisa conhecer que problemas são esses. Ok? Beleza? Tranquilo, Renata Carvalho. Ok, Guilherme Pereira. Bora nós. A tecnologia pode ser classificada como social quando se propõe a atuar sobre o que? Um problema social. Tá? O foco é essa. Quando ela se propõe a atuar sobre um problema social. Ok? Certo? Quando seus valores estão informados pelo desenvolvimento da sociedade, não do mercado. Ou seja, quando a ideia de social se apresenta como alternativa ao capital. Quando considera os saberes dos atores diretamente afetados com o problema. Certo? O foco está aqui na ideia da sociedade diferente do lucro. Tá? Então, eu preciso entender quem é a sociedade que a gente está. Certo? Qual o nível de escolaridade, nível de saúde, a comunidade em que eu vivo, os problemas ambientais associados. Vou dar um exemplo. Tá? Imagina, por exemplo, que na tua comunidade, vai, na tua cidade, você vai encontrar bairros diferentes ou regiões diferentes. Dentro da mesma cidade, galera, a gente encontra regiões onde a incidência de algumas doenças é maior do que outras. Por exemplo, dengue. Dengue é uma doença que, naturalmente, aumenta em períodos chuvosos. Vocês sabem por que ela aumenta em períodos chuvosos? Galera, ela aumenta nos períodos chuvosos porque ela depende da propagação. Porque ela se propaga com o vetor, o Aedes aegypti, o mosquito da dengue. O mosquito Aedes aegypti não causa a dengue. Ele transmite a dengue. E o que acontece no período chuvoso? A gente tem pontos de água espalhados na nossa cidade. E aí, consequentemente, a gente vai ter o quê? Esses pontos de água como um ponto de proliferação do mosquito. Certo? Então, formou uma pocinha de água lá. É uma água parada que vai durar um certo tempo. O mosquito vai depositar seus ovos, a larva vai se desenvolver e vai nascer o novo mosquito. Aumenta a incidência do mosquito. Em que lugares a gente vai aumentar isso? Principalmente em terrenos baldios, onde é comum as pessoas jogarem o resto de lixo, por exemplo. Então, a gente tem o lixo sendo jogado por parte da nossa população de forma indiscriminada. E aí, o que leva uma pessoa a jogar o lixo nessas regiões? A gente vai ver, por exemplo, baixa escolaridade ou falta de conhecimento. A gente vai ver falta de saneamento básico. A gente vai ver uma infinidade de fatores associados. E aí, consequentemente, justamente nessas regiões, a gente vai ter uma maior incidência de doenças. Então, se eu enxergo esse problema como um problema grave, e sim é um problema muito grave, um problema de saúde pública. A gente tem que entender, queridos, que não se restringe apenas aquele bairro. De fato, os moradores daquele bairro, eles são os mais afetados. Mas a cidade inteira, a região inteira é afetada. Então, onde é que nascem propostas? Então, as propostas podem surgir de diversos fatores, de diversos lugares. Podem surgir propostas dentro do próprio estado, dentro das universidades, dentro das escolas, com o foco em propor soluções para aquele problema. Então, a escola pode se propor de que forma? No processo de educação, de formação. Então, isso é uma tecnologia social? Esse instrumento formativo de conseguir conversar, de criar cartazes, panfletos, criar ações coletivas contra o combate pode ser uma tecnologia social? Também, certo? As universidades, por exemplo, podem criar, de fato, produtos. Então, entendam, nem sempre a tecnologia social é um produto, tá? Mas as universidades e centros de pesquisa podem criar produtos. Esses produtos podem ser aplicados diretamente nos locais, tá? Produtos que podem combater diretamente a proliferação de mosquitos. Então, temos várias pesquisas na nossa universidade, nas universidades aqui do Piauí, com esse intuito, tá? Em controlar esse vetor, tá? Qual é o objetivo? O objetivo seria, justamente, controlar a propagação de doenças que afetam a nossa sociedade. Então, quando foca em um problema social, coletivo, quando esse interesse é muito maior, a gente está falando sobre, por exemplo, problemas sociais. Aqui no canal Educação, a gente tem algumas aulas lá de biologia, tá? Vocês podem buscar, investigar, que a gente fala justamente sobre essas tecnologias. A gente tem, por exemplo, mosquitos geneticamente modificados, que são inférteis, diminuindo a propagação de ovos. E a gente vai ter também a nanotecnologia, que está sendo desenvolvida ainda lá no Instituto Federal, tá? Então, nanotecnologia, coisa de ponta aqui no Piauí. Justamente com esse foco também, com efeitos larvicida, né? Para matar a larva do Aedes aegypti. Isso é tecnologia social, galera. Quando considera os saberes, os atores diretamente afetados com o problema, quando apresenta baixo custo, é sustentável, reaplicável, quando ajuda na promoção, na autonomia dos interlocutores envolvidos, sobretudo nos casos onde o acesso aos direitos está em jogo, ou entra, ou dentre outras possibilidades. Vou chamar a atenção de outras palavras aqui importantes para vocês, ó. Quando essa tecnologia social, ela também é de baixo custo. O foco dela não é o lucro, tá? Então, a gente tem até boas ideias aí do mercado tecnológico, né? Mas a gente sabe que o preço é muito elevado, né? Por exemplo, uma tecnologia que não é exatamente social, mas é uma tecnologia de energia alternativa que a gente tem, é energia solar, né? Aqui no Piauí, a gente é bem abastecido do sol, né? Sol muito quente, principalmente nessa época do ano, né? Chamado de BRO, bro. Para quem não é do Piauí, que está acompanhando essa aula, né? O que é o BRO, bro, galera? Os últimos meses do ano, setembro, outubro, novembro, dezembro. Terminam todos com BRO e tem uma característica marcante neles. Todos são o quê? Muito quente. Conta para mim aí, galera. Na cidade de vocês, está quente? Está chovendo por aí? Está até agradável, professor. Comenta aí, quero saber como é que está a cidade de vocês, tá bom? Galera, seria ótimo se a gente tivesse em todas as casas, todas as residências, placas de energia solar, tá? Sim, galera, tem impacto ambiental na produção e na confecção de energia solar. Mas as hidrelétricas também têm, né? Tem bastante impacto ambiental, tá? A gente pensa que a água hidrelétrica é uma energia limpa, mas tem muito impacto ambiental. E a gente fica restrito e preso apenas a esse tipo de fonte de energia. A gente precisa buscar alternativas, tá? Então, diversificar esses nossos processos de produção de energia. Só que não é baixo custo, é caro. É muito caro. Então, a gente não pode considerar uma tecnologia social nesse aspecto, tá? Ele tem que ser acessível, ele tem que entrar nas pessoas justamente para que ela possa promover justamente esse processo de transformação, tá? Outro ponto, ela precisa ser sustentável. Em que aspecto? No aspecto de não vai gerar um outro problema ambiental, certo? Ah, eu trouxe, me propus a solucionar um problema, tá? Mas acabei gerando outro, tá? O problema era mau abastecimento de água. Criei aqui um tanque, mas em compensação, os mosquitos depositam os ovos aqui. Aumentou a proliferação do mosquito, transmissor de doença. E aí? Adiantou, tá? A ideia da sustentabilidade permeia esse aspecto. Permeia o aspecto, por exemplo, de não impactar o meio ambiente. Ah, eu solucionei o problema, mas eu desmatei as plantas. Eu solucionei esse problema, mas promovir queimada. Adianta? Não, né? Tem que ser sustentável, tá? E também, claro, precisa ser reaplicável, né? Precisa ser... Não adianta eu apresentar um único movimento. Eu preciso fazer com que o usuário, né? A comunidade, ela utilize aquela ferramenta, aquele processo diversas vezes, tá? Porque senão não vai promover transformação, não vai promover mudança. A gente vai já conversar mais sobre isso com vocês, mas já fica a ideia aqui pra vocês, tá? Ajeitar, criar uma única ação não vai promover mudança significativa. A mudança, de fato, acontece, né? Ou a mulheria, de fato, só vai acontecer. A transformação, de fato, só acontece depois, de fato, de a gente ter colocado ali como uma rotina, né? Como um processo, é que nem na casa de vocês. Você arruma a cama todo dia, né? Então, se você arruma a cama só uma única vez, você arruma e até ficou melhor. Mas se todo dia, tu não acorda cedo e arruma a tua cama, aquela casa vai continuar bagunçada frequentemente, né? E assim a gente vai indo, né? A gente toma banho todo dia, né, professor? Por que a gente toma banho todo dia? É hábito, né? Então, isso precisa também ser, a tecnologia social, da mesma forma, ela precisa ser incorporada dentro dos nossos parâmetros aqui. Tá bom? Não é toda a tecnologia, ou não é qualquer metodologia, que é envolvendo pessoas, que pode ser chamada de tecnologia social. Se o social não é a coleção de pessoas, mas o que está entre elas, Então, a tecnologia social, né, são as tecnologias associadas às novas ciências das redes, ou que se aplica às redes de pessoas, quer dizer, às redes sociais. E aí a gente entra dentro desse parâmetro, né? A própria rede social, tá? Mídias sociais, né? O que é a mídia social? A rede social, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, tá? Não são necessariamente tecnologias sociais, na medida que as redes sociais são pessoas interagindo, e não ferramentas, tá? Como plataformas, meios, enfim, tá? Ainda vale ressaltar que o Facebook, Twitter, Instagram, eles até podem ter surgido com a ideia de integrar pessoas de um modo geral. Mas ele não visa, de fato, solucionar um problema social, tá? Ela visa vender produtos, a verdade é essa, né? Hoje, tá? Quem está nas redes sociais há mais tempo, quando elas surgiram, lá em 2004, de 2004 a 2012, a maioria das redes sociais que a gente conhece hoje, elas surgiram mais ou menos nesse período, tá? E aí, essas redes sociais, elas surgiram num momento, só que elas mudaram, tá, galera? No começo, quem entrou lá nas redes Facebook, bem no comecinho, antigamente, no Orkut, tá? Então, talvez o professor mediador de vocês possa falar sobre esse momento histórico. Quando a gente acessava as redes sociais, a gente via o feed, tá? O feed que a gente diz é a linha do tempo, né? De fato, numa linha do tempo, né? O pessoal até chamava de linha do tempo ou timeline. Então, o primeiro post que a gente via era o post mais recente. E aí, a gente ia descendo e ia vendo os posts mais antigos das pessoas que a gente seguia ou dos nossos amigos. Hoje não é mais assim. Você não vê tudo. Você não vê em ordem cronológica. O que você vê? Você vê o que um algoritmo contabilizou pra você. Então, à medida que você usa a sua rede social, que você interage, que você comenta, que você compartilha sobre aqueles produtos, né? Sobre aquele comentário, sobre aquele tema. É esse tipo de produto que chega pra você, tá? Então, se você segue 200, 100 pessoas, né? 100, 200, 300, mil pessoas. Você não vai receber esse conteúdo tudo. Você vai receber uma porção, uma parcela disso. Uma parcela que... De acordo com a tua interação, com a tua participação. Vocês viram sobre isso lá na disciplina Educação Tecnológica e Mediática. Certo? Isso a gente chama de algoritmo. E fora isso, todas as redes sociais, todas, né? Até o Twitter, que não tem muita cara de ser uma plataforma de venda. Você vai ver o que a gente chama de patrocinado. O que é um patrocinado? É uma pessoa que pagou pra plataforma pra que o produto dele, sim, o produto, tá? A empresa, o que ele está vendendo, ele chegue pras outras pessoas. E ela vai chegar utilizando justamente esse tal de algoritmo, tá? E você está falando de web 3.0, tá? A web 3.0, a web 4.0, né? A 3.0 é marcada pelo algoritmo. A 4.0 é marcada pela inteligência artificial, tá? Então, a gente está caminhando pra esse lado, né? Do algoritmo, agora, estamos chegando dentro da inteligência artificial. Dentro do momento em que a própria plataforma, ela cria algo pra gente. A gente já tem diversos softwares que entregam isso pra gente, né? Que criam imagens com a gente, que criam fotos pra gente, enfim, né? Dentro da gestão de fake news, enfim. Então, as redes sociais em si, elas não são tecnologias sociais. Dentro, principalmente, da virtude de que elas não solucionam, de fato, problemas sociais em si. Embora a gente possa utilizar essas plataformas como um caminho, tá? Mas ela, por si só, não é tecnologia social, tá? Se não houver pessoas efetivamente interagindo por meio delas, realizando o que chamamos de redes sociais, tá? Então, se não tiver pessoas que, de fato, transformem, a gente não vai considerar. E aí, a gente tem tipos de tecnologias sociais, tá? Assim como a gente tem diversos tipos de tecnologia em si. Produto, dispositivo, equipamento, a gente vai considerar um bem. Bem, galera, dentro da administração, essa palavrinha é marcante pra vocês, tá? Bem é todo produto tangível, aquilo que eu consigo pegar, existe. E ele pode existir real ou virtualmente, tá? Então, online também, podemos ter produtos online, tá? Então, um e-book, tá? Por exemplo, certo? Então, eu vou dar alguns exemplos pra vocês aqui durante a aula de hoje. Alguns desses exemplos são produtos, tá? Então, a gente vai ter um produto, certo? Que tem uma função, né? Que promove uma função. E que tá na casa de vocês, e vocês nem imaginam que é uma tecnologia social, mas é uma tecnologia social. Processos, procedimentos, técnicas ou metodologias. Aqui, nesse caso, o foco não é o bem, não é o produto em si, mas a técnica, a ação, né? Aí, a gente vai pensar, por exemplo, em procedimentos que a gente faz dentro do nosso dia a dia. E aí, por que que ela é uma tecnologia social? Porque ela é passada, né? Ela é passada coletivamente, em grupo, em comunidade. A gente recebe dos nossos pais, dos nossos avós, né? E a gente vai passar adiante também. São tecnologias ou procedimentos, né? Que a gente conversa em coletivo, dentro da nossa escola, dentro do nosso trabalho, por exemplo. Mas que solucionam, tá? Tecnologias sociais de serviço, por exemplo. Dentro de alguns exemplos de cooperativas que a gente trabalhou lá na semana passada. Também a gente pode colocar aqui. Quando elas geram emprego, né? Quando elas solucionam um problema ambiental. Por exemplo, as cooperativas de catadores de lixo, tá? Ou as cooperativas de compostagem, tá? Que elas têm essa função também dentro desse aspecto. Inovação sociais, organizacionais e inovações sociais e de gestão. Beleza? Vamos nós. Vou dar alguns exemplos pra vocês de tecnologias sociais. E vocês vão observar que essas tecnologias, elas estão mais perto do dia a dia de vocês do que vocês imaginam. Entram aí. Exemplos de tecnologias sociais. Sorocaseiro. Sorocaseiro, galera. Excelente exemplo de tecnologia social, tá? Que foi empregada aqui no Brasil. O que que ela é, né? Basicamente é uma mistura de água, açúcar e sal. A gente tem na nossa casa. São produtos que, teoricamente, não são tão caros. São relativamente acessíveis a toda a população, tá? É claro que é tudo com relatividade, né? Hoje em dia tá realmente muito caro tudo. Mas vamos nós, certo? E em dada medida, tá? De um litro de água, uma colher, né? De sal e duas colheres de açúcar. Uma colher pequena, aquela colherzinha de café. De sal. E duas colheres, né? De açúcar. Um pouquinho maior. Ainda não tão grandes. A gente mistura essa solução, tá? E a gente vai criar uma solução, justamente por conta do fator, né? Da água ser uma substância inorgânica, polar, solvente natural. A gente vai criar uma solução equilibrada, né? O foco dela é promover um certo equilíbrio hidrostático, tá? Entre os íons dessas composições, né? Ela vai quebrar essas moléculas e vai formar alguns íons, tá? Então, o sal em si, né? O sal de cozinha, basicamente, é um sal em NaCl, né? É o cloreto de sódio, tá? Então, ele vai formar esses íons e com essas moléculas de açúcar também quebradas, hidrolisadas, tá? A gente vai gerar íons estáveis, tá? E a ideia, galera, é o seguinte. É que a gente tome ele para estabilizar a desregulação osmótica que a gente tem dentro do nosso corpo em momentos que a gente está adoecido. Quando a gente pegou alguma infecção, tá? Então, historicamente, a gente teve... O Brasil é um país emergente que passou por diversos problemas e ainda passa por diversos problemas em questão de saúde pública, tá? Então, quando a gente pega infecção, desenteria, difteria, né? Coisas relacionadas a doenças gastrointestinais, a tendência nossa é que a gente poca muita água dentro desse processo. A gente perde muita água na diarreia, né? Por exemplo. Vomitando, por exemplo. Galera, é incrível, tá? A gente pensa que é besteira esse momento de perder água, mas não é. Então, a gente precisa repor esses líquidos, tá? E esses íons envolvidos nesse processo dessa perda. É aí onde entra o soro. Tá, você pode comprar o soro pronto. Você pode comprar o pozinho, a solução pronta. Porém, é economicamente mais estável, mais barato. Eu estou doente. Eu vou ter que ir na farmácia comprar um soro? Não, eu tenho o excesso ao soro caseiro, né? Uma formulação química alternativa, tá? Viável, funcional, dentro aqui do... Dentro da nossa casa, tá? Então, mostra aí como é um exemplo de tecnologia social. Então, é focado no problema social. Qual é o problema social? Saúde coletiva, tá? É focado, por exemplo, é baixo custo, acessível, tá? E é reaplicável. A gente aprende isso no dia a dia da gente. Com os nossos pais, com os nossos avós. Quando a gente vai para o médico, dentro da escola, né? Então, a gente vai empregando esse aspecto. Outra coisa que é importante, galera, é que a gente está... Quando é que a gente toma isso aqui? Quando a gente está doente, né? E normalmente, quando a gente está doente, a gente acaba vomitando muito fácil. Tudo que a gente bota para dentro da boca, a gente vomita, né? Então, você não vai beber isso no guti-guti, tá? Você vai beber isso aos pouquinhos. Bebe um golezinho pequeno agora. Daqui a pouco, bebe de novo. Daqui a pouco, bebe de novo, certo? A ideia é que você vá, aos poucos, repondo esse líquido, certo? Para que você não perca, né? Para que você não perca tanta água assim. Galera, a perda de água dentro do nosso corpo ocorre... A desidratação é um risco gravíssimo que a gente tem. Porque a gente precisa de água para tudo. Todas as reações químicas das nossas células acontecem dentro do meio líquido. O nosso sal, né? As nossas conexões nervosas, napses nervosas dependem de água. E o corpo desidratado tem todos esses potenciais perdidos, né? A pressão de fluxo sanguíneo também muda, tá? Então, a gente começa a se desestabilizar, até lápis de memória, tremer, certo? Então, a gente precisa, de fato, tomar bastante cuidado. É muito perigoso e muito arriscado, tá? A desidratação. Então, se cuidem, tá bom? Outro... Já falando aqui já sobre o sal, né? A gente tem aqui uma outra tecnologia social que está na casa de vocês também. Não tem jeito. Isso aqui, galera, é sal iodado, tá? Então, professor, eu preciso comprar o sal iodado? Na verdade, não é que a gente precise comprar o sal iodado. A gente compra o sal iodado. Aqui no Brasil, por lei, legislação, desde a década de 50, todo o sal, e o sal a gente conhece na formulação química NACL, né? Cloreto de sódio. A gente acrescenta o iodo. Por que a gente acrescentou o iodo nas nossas soluções, tá? Por conta de um problema chamado hipotireoidismo, tá? A gente tem o hipo e tem o hipertireoidismo. O que é isso? O hipo é a baixa produção de hormônios a partir da glândula tireoide, a glândula que fica aqui no nosso pescoço. E aí, o que acontece? Quando a gente baixa o nível de produção, tá? Meio que o corpo, no hipotireoidismo, tá? Às vezes por falta de nutrientes, né? Deficiência nutricional, deficiência de alguns alimentos, tá? Deficiência na diversidade de nutrientes. O que que acontece? A gente acaba precisando, tá? Repor, tá? Então, o nosso corpo, ele meio que força. Tipo assim, ah, não tem iodo suficiente na nossa alimentação, nos alimentos que a gente tem, na nossa dieta, tá? E aí, haveria a falta, né? A insuficiência de produção de iodo, não. De hormônios da glândula tireoide, tá? E aí, isso leva ao forçamento. A glândula, ela começa a forçar pra trabalhar, pra conseguir produzir o suficiente, tá? Ela cresce, tá? E por isso forma esse chamado boço. Esse boço, galera, é como se tivesse um caroço, né? Uma bola, praticamente, no pescoço de uma pessoa, tá? É um problema sério, grave. Então, não adianta fazer piada com isso. É sério, tá, galera? E é um problema que tá dentro da nossa sociedade. O hipertiroidismo é algo parecido. Só que, em vez de baixa produção, a gente tem produção elevada. O pescoço também cresce um pouco, tá? Então, diante de um problema social, o que foi a solução encontrada? Acrescentar iodo dentro de um alimento viável. E essa viabilidade foi encontrada dentro do sal de cozinha. Então, a gente não escolhe. A gente compra todo sal, por lei, é obrigatório a presença de iodo. Você vai olhar isso na formulação química de todos. E aí, é um produto que tá aí no dia a dia de vocês, tá? Você chega no mercado e ele solucionou, né? E transformou uma questão de saúde pública coletiva dentro do nosso país. Por fim, ó, temos mais um exemplo, tá, de solução, tá, de problemas. É, os cisternas ou placas pré-moldadas. É outro exemplo de tecnologia social. A empregada no Brasil, especialmente aqui na região do Nordeste, de região semiárida, tá? O que que acontece aqui na nossa região semiárida, Caatinga, tá? A gente sabe que a nossa região é uma região quente, é uma região seca, tá? E essa região quente, seca, galera, é uma região que a gente vai sofrer período de estiagem. A gente está em um período de estiagem, baixo índice pluviométrico, tá? E nesse baixo índice pluviométrico, o que que acontece? A gente tem, né, nessas regiões uma baixa quantidade de água e aí diminui. Tem rios, né, os rios, tem rios perenes, tem rios temporários. O rio temporário seca, tá? Os lagos vão secando também. Então, a gente vai perdendo essas fontes de água que a gente acaba utilizando. Aí, as cisternas, basicamente, são tanques de água pelos quais a gente guarda, reserva a água no período de chuva, tá? Ela é composta de alguns componentes importantes, tá? Ela é uma placa, tá? Que é feita coletivamente, tá? Mas ela tem adaptadas por calhas de zinco que a gente coloca nos telhados de casa e canos de PVC que guiam essa água para ser estocada dentro dessa grande caixa d'água. Então, a cisterna é isso. Basicamente, é a grande caixa d'água, tá? E aí, a gente pode consumir essa água. Observa, outro ponto interessante aqui é a sustentabilidade, o material que são utilizados, esse processo. E, principalmente, na ideia da sustentabilidade, de não impactar o ambiente no aspecto de... Essa cisterna, ela é fechada, tá? Eu não deixo esse tanque aberto. E o fato desse tanque não estar aberto é importante. Por quê? Porque o meu inseto, né? Vamos supor, ah, eu tenho um inseto, esse inseto, ele não vai entrar, né? Um mosquito Aedes aegypti não vai parar aqui nesse local e vai depositar mosquitos proliferando doenças. Ou outros animais também não vão proliferar doenças aqui. Vale ressaltar também, queridos, que a caatinga, ela não é só seca, só sertão, tá? A caatinga, ela é diversa. A gente tem na nossa região muitos brejos, tá? O que é um brejo? É uma região alagadiça dentro desse ambiente semiárido, tá? E esses brejos, eles vão estar, normalmente, próximos a rios nascentes de água, tá? Então, por exemplo, os óleos d'água, né? Então, no nosso estado, a gente tem diversos lugares que a gente chama de olho d'água, né? Então, é o interior de uma cidade, né? Olho d'água de não sei das quantas, né? Tem vários aqui no Piauí, tá? Então, normalmente, a gente vai encontrar essas nascentes, né? Muitas árvores, algumas palmeiras, né? Buritis, né? Buritisais, né? Ficam próximas a essas nascentes. E modificando, a gente precisa entender qual é a realidade local, né? A minha realidade é uma realidade mais agréstima, mais sertão, tá? Essas imagens aqui, elas também mostram um poder coletivo que essa tecnologia social, ela pode promover dentro da nossa sociedade, certo? É pra todos, tá? Então, é a solução de um problema social que a gente tem. Queridos, a gente vai dando break agora, tá? A gente vai parar um pouquinho agora e a gente volta em instantes no nosso segundo tempo. Guarda aí.